Atenção, meninas! Esta é a semana da luz pulsada na Clínica Revital. Luz pulsada para depilação. Qualquer área você pode fazer. Só quatro parcelas de 143. Seis sessões, quatro parcelas de 143. Está ótimo! Tem também a luz pulsada para manchas e rejuvenescimento também. Esta época é perfeita para este procedimento. Só três parcelas de 200 reais. Está muito bom! Aqui na Clínica Revital, primeiro passo, agenda sua avaliação 3421 7411 Clínica Revital. Esta é a semana da luz pulsada na Clínica Revital.